O Cristiano nunca poderá entrar dois minutos no fim, porque é, portanto, o balneário é cinco bolas de ouro, isto é, quem faz isto a um jogador que foi cinco bolas de ouro, está a humilhá-lo, e um jogador que foi cinco bolas de ouro não pode ser humilhado, e a partir daquele dia, vêm os problemas todos. Legenda Adriana Zanotto